Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 390 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, o dividendo é 390, o valor que será dividido em partes iguais. O divisor é 7. Isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 3 é menor que 7, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 39, que é maior que 7, e eu começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 39 sem passar? Veja que 6 vezes 7 é 42 que passa, então o número procurado para começar é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 7 é 35, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil. Porque 39 menos 35 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 aí, formou-se agora o número 40. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 40 sem passar? Veja mais uma vez que 6 vezes 7 é 42 que passa, então o número procurado mais uma vez é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 7 é 35, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 40 menos 35 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar bem aqui, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 55 e o resto é 5. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 390 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 55 livros e há uma sobra de 5 livros. 5 livros não podem ser divididos igualmente entre 7 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo sempre é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto é sempre menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 5. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero a partir de agora. Formou-se aqui 50. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 8 vezes 7 é 56 que passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 7 é 49. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 50 menos 49 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula. Eu baixo então o zero. Formou-se aqui 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado é o 1. Uma vez 7 é 7, eu escrevo aqui e faço uma continha de menos. 10 menos 7 é igual a 3. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou me contentar com o que eu tenho aqui e vou dizer que na divisão de 390 por 7, o quociente exato é aproximadamente 55,71. Por exemplo, se você quiser dividir 390 reais igualmente entre 7 pessoas, cada uma recebe 55 reais e 71 centavos e há uma sobra de 3 centavos. 3 centavos não podem ser divididos igualmente para 7 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus